Amanhã, a partir de 5 e 15 da manhã, Paris invade a tela da Globo com atletismo, canoagem e muito mais. Oito horas, quartas de final no vôlei feminino, Brasil e República Dominicana. Uma da tarde, Evandro e Arthur também estão nas quartas do vôlei de praia, Brasil e Suécia. Quatro horas, as meninas da nossa seleção reencontram as atuais campeãs mundiais. Vale vaga na final, Brasil e Espanha. A gente ainda fica de olho em outras duas decisões de arrepiar. Um jogaço entre Brasil e Estados Unidos no basquete, além de Brasil e Noruega no handball. E você pode acompanhar a Globo de onde estiver, ao vivo, de graça, pelo Globoplay. Olimpíadas de Paris. O melhor de nós.